Três anos após a instalação de contêineres de lixo, população de Porto Alegre ainda não sabe utilizar os equipamentos. Na segunda reportagem da série sobre a lei da anistia, saiba como foram as negociações com os militares para aprovação do texto. Fundação Zool Botânica abre consulta pública sobre espécies da flora gaúcha ameaçadas de extinção. Patinação Artística comemora 50 anos como esporte reconhecido no Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Em uma capital como Porto Alegre, a grande quantidade de lixo produzida representa uma importante fonte de renda para muitos recicladores. Mas a separação incorreta do lixo, por boa parte da população, dificulta este ganho. Somente lixo orgânico, como restos de alimentos. Se nesse recipiente gigante não pode ser descartado o lixo seco, por que a insistência? Porque para eles é mais fácil colocar tudo junto pela falta de tempo. Para as pessoas, falta um pouco de pensamento. Falta de educação, falta de consciência. Quem despreza a separação dos resíduos em casa contribui para empirrar o complexo e caro mecanismo de limpar uma metrópole e evitar a propagação de doenças. O problema se dá pela má separação do resíduo. Então, se a pessoa ou o comerciante fizer a separação correta e colocar dentro do contêiner somente o lixo orgânico, a gente não vai ter problemas de mistura de resíduos, né? Porque Porto Alegre tem coleta seletiva em todos os bairros da cidade e isso, sim, tem que instigar as pessoas a separar dentro do seu comércio ou dentro da sua residência o lixo seletivo e do lixo orgânico. A gente pode ver aqui uma série de resíduos recicláveis. Temos caixas de leite, papel, papelão, sacos plásticos, restos de roupa, né? E isso é classificado como lixo seletivo e não deveria estar aqui dentro. A maioria dos 1.200 contêineres da coleta automatizada está na região central da capital, a mais populosa. Conforme a Prefeitura, esse número vai ser duplicado com a expansão do serviço para a Zona Norte até o ano que vem. Antes de o lixo ser retirado da cidade, é levado para a estação de transbordo na Lomba do Pinheiro. Segundo o DMLU, 2 mil toneladas de resíduos por dia são descarregadas aqui na estação. Esse lixo tem destino certo. Vai para o aterro sanitário localizado em Minas do Leão, a 110 quilômetros de Porto Alegre. Os caminhões levam para o aterro, que poderia ser reaproveitado em unidades de triagem, onde os recicladores ganham trabalho e renda. Quem sabe o quanto a separação de lixo em casa é questão de cidadania, tem muito a ensinar. A gente separa, lá na cozinha tem o lixo seco, que daí é só para coisas de papel, e daí tem o lixo orgânico que fica da pia. A gente bota a casca de banana e resta de comida. A gente acaba ajudando pessoas, porque também causa doença e muitas coisas. Servidores dos tribunais do trabalho, militar, eleitoral e federal, realizaram protesto hoje em Porto Alegre. O chamado apagão do judiciário ocorreu em frente à sede do TRE, na Avenida Padre Cacique. A greve dos servidores públicos federais da justiça tem caráter nacional e já dura duas semanas. O ato público teve a participação de aproximadamente 200 servidores da capital, região metropolitana e interior do estado. A categoria reivindica aumento salarial. O último reajuste ocorreu em 2006. Nós estamos com 50% de perda salarial nos últimos oito anos. Essa mobilização é, sim, para chamar a atenção da Dilma, do Lewandowski, presidente do STF, para que negociem a nossa reposição salarial. Está parada no Congresso desde 2009 e a categoria não aguenta mais as perdas que se acumulam a cada ano. Nós estamos há oito anos perdendo para a inflação e é o momento de cobrarmos definição em relação a esse problema. No dia 21 de agosto, o movimento ganhou o importante apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que pediu ao governo federal mais agilidade no projeto de reajuste da categoria. O projeto de lei 6.613 está parado na Câmara dos Deputados desde 2009, por falta de acordo orçamentário. A expectativa é de que isso, de fato, impacte entre os dois poderes, executivo e judiciário, sobretudo nessa semana, que é a semana em que o governo envia o orçamento para o Congresso, para que negociem a aprovação do projeto de reposição salarial da categoria. O candidato do PRTB ao governo do Estado, Edson Estivalete, foi o entrevistado de hoje na série que a Rádio FM Cultura realiza no programa Café Cultura. E o chá do Iapé, o candidato ao governo do Estado pelo PRTB, Edson Estivalete, foi recebido pela direção da Rádio FM Cultura e TVE, ainda no pátio da fundação. Durante a entrevista no programa Café Cultura, fez questão de falar sobre sua origem humilde e a experiência na área da segurança pública. Questionado sobre a situação dos presídios no Estado, ele defendeu a privatização das casas prisionais, disse que os investimentos precisam vir das empresas, mas que é o governo, por meio da SUSEP, que deve administrar os recursos. Falou também sobre a necessidade de ressocialização da população carcerária e, como alternativa, citou a Instituição de Prisões Agrícolas. O preso deve se sentir útil e tem que trabalhar. Nós somos contra as bolsas esmoladas que o Estado e que o governo paga. Todo cidadão tem que trabalhar. Se o cidadão trabalha, o preso também tem que trabalhar. Prisão Agrícola é a solução. Em relação aos planos para educação, o candidato defendeu escolas com dois turnos que ofereçam atividades complementares aos alunos. Aproveitou ainda para falar sobre a importância do funcionário de carreira na Constituição do governo e prometeu pagar o piso reivindicado pelos professores gaúchos. Educação é base de tudo. Nós vamos buscar nos royalties do pré-sal as verbas para pagar o piso salarial. Podem ficar tranquilos os professores. Vamos incentivar a escola de tempo integral e vamos valorizar os professores. A carreira do professor tem que ser preservada. Tudo o que nós fazemos, a base é a educação. Até para combater o crime, nós temos que buscar na educação ferramental e uma gestão. No fim da entrevista, Estivaletti comentou a importância das empresas de comunicação pública e disse que o jornalismo deve ser exercido com liberdade e com profissionais que tenham seus direitos respeitados. Eu sou favorável à TV pública e às rádios públicas em função que o Estado, na verdade, é o ente que deve gerir as gestões e as ações das pessoas. O Estado está muito mais acima dos políticos. Portanto, quando um governante ganha eleição, acabou o seu partido. Ele tem que governar para o Estado. Convidada do programa, a repórter do site de notícias, Sul 21, Débora Foliato, destacou os planos do candidato para os presídios do Estado. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não ouviu em nenhum outro candidato ao governo dessas eleições. Então foi uma proposta que me chamou a atenção, que eu não conhecia. E eu achei que foi uma coisa bem diferente, assim, que mais me chamou a atenção mesmo. O entrevistado de amanhã, o candidato do PCB ao governo do Estado. A entrevista com Humberto Carvalho começa às 8 horas da manhã, na FM Cultura. Elemento importante do processo eleitoral, as pesquisas de intenção de voto. São o tema do Mobiliza desta noite. O programa estreia nova temporada discutindo a precisão e a influência das pesquisas realizadas durante o período eleitoral. Para discutir o tema, recebemos Paulo de Vicenzi, consultor de marketing, Osvaldo Bis, professor e jornalista, e Rodrigo Zilho, promotor eleitoral. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui na TV. E veja depois do intervalo. Na segunda reportagem especial da série sobre os 35 anos da lei da anistia, saiba como foram as negociações com os militares para a aprovação do texto.